Eu e os meus amigos construímos uma máquina do tempo, aonde eu serei levado para o início da história do Huggy Wuggy. Mas e aí, como será que o Huggy Wuggy se tornou aquele monstrão? Assista o vídeo até o final para saber! Ai! Ai! Ai, cara! Peraí, será? Eu tô na fábrica para o Playtime, galera! Olha só! Ih, rapaz! Parece que deu certo! Eureka! Eureka! Olha só! Parece que a máquina do tempo realmente deu certo! Então, aparentemente, eu vim parar aqui na fábrica Pop Playtime, na origem do Huggy Wuggy. Mas... Ah, parece ser a fábrica Pop Playtime normal! Não parece ter nada de diferente aqui! Ou vocês estão notando? Ou será que a fábrica Pop Playtime sempre foi assim, galera? Bom, eu acho que a fábrica Pop Playtime, literalmente, sempre foi assim! Será que a máquina só me teletransportou de local? Ai, cara! É sério isso? Eu não acredito que eu vou ter que resolver esse problema de novo! Ai, mas tudo bem! Eu só tenho que encontrar o Huggy Wuggy por aqui! Cadê ele? Peraí, peraí, quem? Prontinho! Quem é aquele ali, galera? Com toda certeza, eu não conheço aquele cara daqui, não! Mas, parando pra pensar, aquele cara, ele é um tanto quanto... Não, 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 não! O Huggy Wuggy seria um humano muito feio! Ele não seria daquele jeito, definitivamente, galera! Com toda certeza, ele não seria daquele jeito! Ai, tá bom, tá bom! Tá bom, eu sou um visitante, que eu vim visitar a fábrica Pop Playtime! Na verdade, eu posso um repórter! Isso aí! Alô! Olá! Ô, de casa! Alô! Olá! Hahaha! Seja bem-vindo à fábrica Pop Playtime! Ih, rapaz! Ele é... Ih, fala igual bobão! Igual bobão? Quem é bobão aqui? Quem é bobão? Você! Eu não! Eu só tenho uma voz bem chamativa, porque... Porque eu trabalho aqui e tudo mais! Ah, é mesmo! É, você tem razão! Você tem total razão! Olha, prazer! Eu me chamo... É... Ai, eu não posso falar meu nome, senão o Huggy Wuggy do futuro vai acabar lembrando do meu nome e pode acabar afetando a linha temporal! É... Qual o seu nome? Meu nome? Meu nome é... Leitinho! Leitinho? É! Aham! Hum, prazer, Leitinho! Meu nome é Huggy Wuggy! Isso! Ah, Huggy Wuggy! Pera aí! O seu nome é Huggy Wuggy? Sim! Meu nome é Huggy Wuggy! Eu tenho esse nome desde quando eu era bem novinho! Ah! É sério? Foi sua mãe que te deu esse nome? Na verdade, foi os meus primos! Ai, meu Deus! Que primos são esses, hein? Eu, hein? Mas, é... E o meu nome é porque eu sou... Eu sou muito lento! Ai, por isso que eu me chamo Lentinho! Ah, Lentinho! Eu pensei que eu fosse Lentinho! Ah! Que nada! Olha só! Eu vim aqui porque eu sou repórter do Jornal da Cidade! Uh, legal! É, e eu vim fazer uma reportagem aqui sobre você! Sobre mim? É, na verdade é uma reportagem sobre a fábrica... Ah! Playtime! Hum, legal, legal! É Playtime ou... Ou já é pobre Playtime? É Playtime! Ué? É sério? Uhum! Ah, tá! É, eu pensava que era a própria Playtime! Não, não, isso aí não ia ser coisa da minha cabeça! Mas... Ah, mas... Do que você precisa? Do que eu preciso? Ah, eu queria fazer umas perguntas com você e tudo mais... E ver se tá tudo certo aqui na fábrica! Assim, você tem notado alguma coisa... Alguma coisa de estranho? Tudo mais? Porque, assim, você tem ruas amarelas e, assim... Ué, o que que tem? Você pode estar escondendo, talvez, alguns pelos azuis no seu corpo! Hum... Ah, pelos azuis? Aham? Nos seus braços? Eu acho que você tá ficando maluco! Eu ficando maluco? Por quê? É, de azul só tem o meu cabelo! Ih, pior que é mesmo, hein? Seu cabelo é azul também! Ah... Ai, é sério isso? Você não tá... Não tá reparando mais nada? Você não tá crescendo... Não tá crescendo rápido? Você não tá percebendo que sua boca tá ficando meio avermelhada ou alguma coisa assim? Não! Não, não, não! Eu acho que eu tô normal! Eu acho que eu devia ir no médico, talvez! Ai, é... É, com tudo certeza! Não, mas se você tá normal, você não deve ir no médico! É, é porque já que você tá falando essas coisas de mim, vai saber, né? Ah, não, não, não... É... Só, Stead, deixa eu anotar aqui... Ai, galera... Parece que... Eu acho que eu vim muito na... Muita frente! E literalmente, não tem nada aqui! Será que eu tô... Você trouxe o que eu te pedi, humano? Ah... Ah... Eu não vou... Eu não vou te trazer nada, velhote! O quê? Eu tô aqui, seu panaca! Ah, ah... Eu não vou te trazer nada! Eu não tenho nada aqui! O quê? Você não pegou o que eu te pedi, então! É, eu não vou pegar o que você tanto me pede, seu velho! Velho? Oh, oh! Fique, fique! Fique! Eu vou te dar um aviso, hein? Se eu voltar aqui na próxima vez, se não tiver a minha bola de cristal... Você vai sofrer as consequências, estão vendo? Eu já falei que eu não tenho nenhuma bola de cristal! Vai embora daqui! Ah, mas se eu voltar aqui, você vai sofrer as consequências! Eu tô te avisando, é melhor eu tá com ela! Ai, tá bom, tá bom! Pode ir lá, então! Ah, olha só que medo que eu tenho de você! Ai, ai, ai! Ih, galera, o que aconteceu aqui? Eu pensava que não tava acontecendo nada! Mas realmente está! Peraí! Aquilo ali é uma espécie de mago? Ih, rapaz! Tá bom, deixa eu chamar lá com o Rang! Ah, Rang! Oh, que foi isso, o Lentinho? É, eu queria perguntar, o que aconteceu aqui? Quem era aquele velho? Ah, e aquele velho ali é um mago que fica aparecendo aqui! Faz só um mês que aquele velho fica aparecendo aqui do nada e fica sumindo! E cobrando uma bola de cristal! Sei lá o que quer! Peraí! 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 Que ele veio aqui te cobrando uma bola de cristal! Mas você deveria obedecer ele! Ele pode acabar fazendo alguma pra você! Ou até mesmo pra fábrica! É, mas eu não tenho nada! Assim! Pra ele eu não tenho! Como assim pra ele você não tem? Deixa eu pensar! Já que você trabalha na TV, né? Aham! Ah, no jornal e tudo mais! Ó, vem aqui, vem aqui! Me segue! Tá bom! Oxe, o que o Rang tá querendo? Tá bom! Pra onde você vai me levar? Deixa eu ver se ele não tá aqui! Tá bom, ele não tá aqui! Deixa eu fechar! Tá, ok! Tá bom! Vem cá, vem cá, vem cá! O que você está tramando, Rang? Ah, você vai ver só! Vou ver só? Vou ver só o que... Tcharam! O quê? É a bola de cristal que eu peguei daquele velho! Peraí! Você tá me dizendo que você pegou essa bola de cristal de um mago poderoso? Aham! E ele nem desconfia de nada! Quer dizer, ele desconfia, mas uma hora ele para, né? Ele para? Olha, se eu fosse você, eu não mexeria com o mago, hein? Ah, relaxa, relaxa! Ele nem vai perceber! Aham! Tá bom, tá bom! Ai, galera, olha, eu iria meio que abandonar tudo isso aqui, mas parece que essa história parece ser um pouco interessante! Quem sabe, talvez seja real a história de origem do Hugwug! É, com toda certeza! Ah, vamos lá, vamos lá para o principal! Vamos lá, vamos lá! É, com toda certeza! Mas assim, esse velho aí, esse mago, ele apareceu quantas vezes já? Hum, ah, bastante vezes! Ele tá aparecendo aqui faz um mês! Onde está minha bola de cristal? Ih, rapaz! Ah, eu já falei que ele não tá comigo, seu velhote! Ah, eu te dei o aviso, eu te falei... E quem é? E quem é esse aí? Ah, esse daqui é um cara da TV! Eu, é, 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 eu sou o Leitinho! Esse daqui... Tá, 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 só sai pra ela que meu negócio aqui é com ele, tá bom? Ai, tá bom, tá bom, me desculpa! Ai, ai, eu te avisei! Cadê a minha bola de cristal? Olha, eu já parei... Eu já falei pra você parar de ficar pensando que foi eu, seu velho caduco! Hum, velho... Você me... Velho caduco? É? E você acha que essa bola de cristal tá comigo? Mas eu já te falei, não tá comigo! Pois eu tenho muita, muita suspeita disso! Eu acho que tá com você e você tá escondendo! Você sabe de alguma coisa aí, ô? Eu? Eu, 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 eu... Não, 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 não sei de nada! Eu cheguei aqui agora! Nem sei, nem sei o nome desse daí! Ah, então onde está ela? É a última chance! Ah, eu já falei pra você, seu velho feioso! Não tá comigo! O quê? Você tá brincando com o perigo! Tô te avisando! Para e me dá essa bola agora! Olha, quer saber de uma coisa? Eu deveria puxar esse seu nariz grande aí e te bater na parede! Hum, hum! É isso aí que eu vou fazer! Não chega disso! Você vai sofrer as consequências pro resto da sua vida! Fazer o quê, hein? Lero, lero, lero! Tome isso aqui! Ah! Dei! O que que aconteceu? Agora você está fadado a ficar preso nesse corpo pelo resto da sua vida, está ouvindo, criatura? O quê? Ah, por que que eu tô grande? Nossa! O pior é no espelho! Até mais! Ai, cara! Galera, eureka! Era exatamente isso que eu tava falando, cara! Ah! Ah! Lentinho! Oi! Ah! Você viu o que ele fez comigo? Ah! É com toda certeza! Parece que você foi transformado em um monstrengo! Ai, cara! E agora? Eu tenho que dar um abraço naquele velho! Cadê ele? Ah! E ele foi lá pra entrada! Ah! Lentinho! Eu adorei esse novo visual! Ah! Eu amei! Eu amei! Você gostou? Aham! Eu amei! Eu preciso! Eu preciso encontrar aquele velho! Ah! 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 Eu adorei! Galera! O que acabou de acontecer aqui? Cara! Literalmente! A nossa invenção funcionou! E parece que nós viemos para o local de origem da história do Hugwug! Então foi isso que aconteceu! E foi assim que ele se tornou um monstrengo! Querendo abraçar a tudo e todos! Então, eu espero que vocês tenham gostado! Agora já chegou a minha hora de voltar para o presente! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti